Bom dia, com a Rádio Tuk Tuk. Os números do turismo continuam a subir. 9 turistas para cada Lisboeta, 8 para cada habitante do Porto e 39 para cada habitante da Albufeira. São números impressionantes. Barcelona no ano passado recebeu 5 turistas por cada residente e Londres apenas 4. Portugal está definitivamente na moda. Há que aproveitar esta maré de turistas. Vamos levá-los para passear os nossos tuk-tuques. Vamos embora. Por essa cidade, colina acima, colina abaixo, através das vuelas, nos bares populares, das avenidas, à beira-rio, no castelo, levem os turistas a passear carradas deles. Esteja sempre em boa companhia com Rádio Tuk Tuk. Rádio dos Contores de Animação Turística. Rádio dos Contores de Animação Turística. Rádio dos Contores de Animação Turística. Obrigado.